As prateleiras, chaveiros, bonés, chapéus e muitos outros artigos estão estampados de verde e amarelo. Nas vitrines, as camisas ganham destaque. Tudo para chamar a atenção dos torcedores. Graças a Deus a procura está sendo grande. Esses dias, a Copa do Mundo falta poucos dias, mas já há um mês que a gente está vendendo muitos artigos aqui. A gente está vendendo chapéus, os bonés têm saído muito, as tiaras, temos tiara, chuchinha para cabelo também tem bastante, bandeira para carro, inclusive a gente tem que comprar mais, porque só está tendo uma, bandeirinha, as crianças têm procurado, nós temos buvuzelas. Tem bastante artigos, graças a Deus está saindo bastante. E aí, já comprando a bandeirinha para a Copa do Mundo? Já. Como é que está o coração da sua expectativa para a Copa? Estou muito ansiosa. E essa bandeirinha você vai usar? A bandeirinha você vai colocar? Na bicicleta. A cada Copa, as camisas ganham um modelo diferente. E o torcedor não deixa de acompanhar esta mudança. O preço da camisa oficial custa em torno de R$ 240,00. Já as cópias ficam em cerca de R$ 10,00 a R$ 35,00. A procura está muito grande, pessoal. A camisa da Copa aqui está em alta, até pelo jogo que está chegando perto. O pessoal procura muito também camisa para a criança, pode ter camisa tal, tal. Às vezes até falta. Essa semana mesmo agora faltou a camisa da Copa, porque a procura estava muito alta. O pessoal está comprando demais. Essas aqui, por exemplo, chegaram ontem e o pessoal já está procurando também. E o comércio está em alta mesmo, em termos de camisa da Copa. Quanto mais se aproxima o início da Copa do Mundo, maior a expectativa dos comerciantes e a procura pela camisa. Pois é, faltando menos de um mês para a Copa do Mundo, realmente a procura está sendo muito grande. Nós temos aqui camisas oficiais da seleção, nós temos aqui com o número 10, tem ação, nos varia um pouco de preço, né? Realmente a loja está toda ambientada, vitrine e feita, né? Nós temos todos um aparato para receber quem quiser adquirir a camisa da seleção. Aqui na loja nós trabalhamos com bandeira, nós trabalhamos com descartável, ritmo de Copa, desde amarelo, né? Temos bandeira do Brasil também, de TNT, nós temos bandeira de pano, temos as bandeirola, né? Aqui na loja está bem animado, o povo tudo comprando e faturando. O Brasil é a taça da raça, Brasil!